Um certo tempo passado Colou seus lábios nos meus Com jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Esse coração estourar Ainda vai me liquidar E aí E aí E aí Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Oh Tânia Tânia Meu grande amor Oh Tânia Sem você Eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia Tânia Quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Oh Tânia Tânia Meu grande amor Oh Tânia Sem você Eu nada sou Oh Tânia Tânia Meu grande amor Oh Tânia Sem você Eu nada sou Oh Tânia Tânia Meu grande amor Eu esta noite vou sair Vou procurar Uma maneira muito simples De agir Eu não suporto viver triste Nesta casa Devo encontrar alguém Pra comigo sair Eu esta noite vou sair Vou procurar Uma maneira muito simples De agir Eu não suporto viver triste Nesta casa Devo encontrar alguém Pra comigo sair Não precisa chorar Não precisa chorar Um novo amor Um novo amor que ainda existe em mim Com alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio Vou curtir pra valer Música 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 Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Que eu vou levar você Serei seu novo amor Música Nosso amor é muito lindo Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu marido Serei o seu marido E até hoje E até hoje Não chegou resposta Por favor, por favor Por favor, não me deixe mais sofrer Olha, quero, quero, quero Te amar Eu, quero, quero, quero Te beijar Ei, quero no teu braço Adormecer E desta noite E desta noite Nunca mais vou esquecer Semana passada Eu te escrevi Eu te escrevi E até hoje Por favor, por favor, não me deixe mais sofrer Por favor, não me deixe mais sofrer Olha, quero, quero, quero Te amar Eu, quero, quero, quero Te beijar Ei, quero no teu braço Adormecer E desta noite Nunca mais vou esquecer Olha, quero, quero, quero Te amar Eu, quero, quero, quero Te beijar Olha, quero, quero, quero Te amar Eu, quero, quero, quero Te beijar Olha, quero, quero, quero Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar Pra ser doutor Foi o que mamãe falou Muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram Pra me educar Para quando eu me formar Sobesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro Já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro Já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Agora eu vou me formar Pra ser doutor Foi o que mamãe falou Muito antes de eu nascer Mamãe e papai lutaram Pra me educar Para quando eu me formar Sobesse lhe agradecer Minha cabeça o barbeiro Já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Minha cabeça o barbeiro Já raspou Agora eu vou ficar Com a careca do vovô Eu esse ano eu vou pular Eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar Porque eu passei no vestibular Vou embora pra bem longe, vou sumir deste lugar Já tentei ficar aqui, não posso me controlar Alguém que foi minha esposa, me deixou na solidão Ou se fica abandonada, sem carinho desbraçada Anda nesta escuridão Ou se fica abandonada, sem carinho desbraçada Anda nesta escuridão Tinha tudo o que queria, quando morava comigo Tinha tudo o que queria, quando morava comigo Sei que hoje andai chorando, pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa Tô vivendo numa boa E você perambulando E você perambulando Nas portas de cabaré Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você Tinha outro em meu lugar E vi que você Tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar Eu lembro aquele dia Que você me chamou de lado E falou mesmo assim Que entre nós Estava tudo acabado No mesmo instante No mesmo instante eu parti E comecei E comecei a pensar E vi que você Tinha outro em meu lugar Tinha outro em meu lugar E vi que você Tinha outro em meu lugar Tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho De não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais A minha vida nesse mundo É só sofrer Quem tanto ama Sei que agora não me quer Estou sozinho Tristônio Apaixonado Querendo alguém Para ser minha mulher A minha vida Nesse mundo É só sofrer Quem tanto amo Sei que agora não me quer Estou sozinho Tristônio Tristônio Apaixonado Querendo alguém Para ser minha mulher Meu Deus Meu Deus Não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Que falta eu sinto dos beijos que ela me deu Ontem eu vi Ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Meu Deus Tem penado meu sofrer Meu Deus Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus Não deixe ela me esquecer Meu Deus E eterno Me estenda sua mão Não deixe ela dominar meu coração Quero que volte esse castigo para ela Quero que saiba o quanto dói a solidão Meu Deus Meu Deus Tem penado meu sofrer Meu Deus Tem penado meu sofrer Não deixe ela me esquecer Meu Deus Tem penado meu sofrer Meu Deus Tem penado meu sofrer Tem penado meu sofrer Quando eu formava qualquer viagem, você ia com o Ricardão combinar O dia da minha partida e o dia que eu voltava pro meu lar E quando eu saía de casa, na minha cama o Ricardão ia deitar E quando eu saía de casa, na minha cama o Ricardão ia deitar Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou, tudo que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem, e no caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa, eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala, só para ver o que estava acontecendo Lá da sala, vistei na minha cama, a minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito Eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito Os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus Mas se eu soubesse, mulher E você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Mas se eu soubesse, mulher E você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Todo mundo assim falou Todo mundo assim falou Presidente do Brasil Sua família de alegria chorava Sem saber que ali estava A doença ninguém viu Tancredo Neves sentiu uma grande dor No hospital se internou Trinta e nove dias, coitadinho do nosso presidente Criou a nova república e morreu tão de repente Coitadinho do nosso presidente Criou a nova república e morreu tão de repente Era mineiro, filho de São João del Rei Mas deixou na presidência o maranhense Zé Sarney Era mineiro, filho de São João del Rei Mas deixou na presidência o maranhense Zé Sarney Tancredo, neve, pra onde tu te mudou? Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência e foi morar com meu senhor Com a tua morte o povo se revoltou Chegou dona risoleta e pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Tancredo, neve, pra onde tu te mudou? Tancredo, neve, pra onde tu te mudou? Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência e foi morar com meu senhor Com a tua morte o povo se revoltou Chegou dona risoleta e pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Chegou o dia de tua falência Chegou o dia de tua falência Legenda Adriana Zanotto